E é nesse clima de folia que o programa Em Circuito veio conferir a reinauguração da Clínica de Estética Corporal e Facial, Jane Fermin e Kathleen. É isso mesmo, com muitas dicas e novidades pra você. A Thaís Vieira é a arquiteta que planejou aqui o novo espaço da Jane Fermin e da Kathleen. Menina, parabéns, viu? A gente percebe que tem um toque feminino, tudo muito delicado, muito bem escolhido. Então o ambiente realmente era pra atender todos os tipos de clientes, porque nós percebemos que ela não atende só o feminino, e sim o masculino também. Então pro homem se sentir à vontade, aconchegante. Então o ambiente é super clean, bem calmo, pra você se sentir à vontade, se sentir em casa. Esse era o objetivo do projeto. E você conseguiu atingir, porque realmente a gente sente esse aconchego, né? A gente fica muito bem à vontade, cada cantinho muito bem pensado. Parabéns. E elas pediram algo especial? Olha, o que... De projeto? Elas pediram principalmente pra ter uma área com que as clientes ficassem mais íntimas. Então as salas individuais, elas são justamente pra isso. Pra que as... A privacidade. Essa privacidade, essa área mais íntima com a própria esteticista. Então esse foi o lugar mais especial pra elas, que elas escolheram. Realmente a clientela aqui das meninas pode vir que já tá funcionando, tá bombando. Realmente um espaço maravilhoso pra gente cuidar da beleza, porque nós mulheres não abrimos mão disso. Não abrimos mão. Precisamos de um lugar assim, ainda mais se sentindo como em casa. E um espaço que realmente oferece vários procedimentos, realmente corporais, faciais, que realmente você vai ver o resultado final, o antes e o depois. Um cuidado... Gente, a Jane e a Ketra realmente têm um carinho enorme com as clientes, né? A gente sente isso. Mãos de fadas, as duas. Eu ganhei, além de duas clientes, duas amigas, né? Ganhei duas queridas amigas, que eu já tô agendando o meu processo pra essa semana também. Quero ficar toda bonita pro carnaval. Parabéns, Vi. Realmente ficou maravilhoso, encantador. E você disse que ainda vai ter alguns toquezinhos, algumas mudanças com o decorrer do tempo. Isso mesmo. Como a gente teve mais essa pressa pra inaugurar, pra gente já trazer as clientes pra abrir esse ambiente, bem bonito, bem agradável, mas ainda vai vir uns detalhes, onde vai ter mais espelhos, onde vai ter mais papéis de parede, a logo nova delas. Então, vai vir mais novidade por aí. O fogo pode acontecer, de novo pra você, ao fim de encher. Katelyn, a cidade, o Brasil inteiro, respira carnaval nesse momento. E a mulherada tá procurando procedimentos estéticos. Eu vi que aqui na clínica tem vários aparelhos espalhados. Tem esse aqui, o Ecos Turbo. Como ele funciona? Bom, Mirelo, o Ecos é assim um bambambam, né, dos tratamentos estéticos. Ele combate a celulite, né, a flacidez e gordura localizada. É um procedimento que a mulherada super procura, né, é um tratamento com comprovação científica, no combate a celulite e gordura localizada. Katelyn, dá tempo, a gente tem aí poucas semanas até o carnaval, desfile, as mulheres estão realmente querendo ficar divas maravilhosas, se preparando aí não só para o desfile no sambódromo, mas as bandas de rua também. Enfim, a gente se cuida. Nós somos vaidosas. A mulher gosta realmente de gastar com a beleza, com o corpo físico, com o rosto. Enfim, dá tempo ainda pra cuidar? Com certeza, com certeza. Aqui na clínica nós temos pacotes especiais com sessão do Ecos e de outros tratamentos que nós temos. E com certeza até o carnaval, a mulherada vai ficar maravilhosa. Então, como eu falei, a clínica realmente está lotada de muitas novidades. Katelyn, qual é esse aparelho aqui? Esse outro aparelho? Mirela, a radiofrequência é um tratamento que a gente utiliza para flacidez corporal, facial e íntimo, que é a grande novidade da clínica, é o rejuvenescimento íntimo. A gente combate não só a flacidez do rosto, do abdômen, e a grande novidade dessa máquina é isso, que agora as mulheres podem ter um tratamento a mais. Gente, nós mulheres que sempre estamos buscando a melhoria física, às vezes a gente faz a dietinha, não dá tempo de ir para a academia, fica aquela flacidez, né? Então, essa máquina aqui resolve o nosso problema. Com certeza. A rádio também é um tratamento com comprovação científica dos seus resultados, né? E que aliado a uma dieta, exercício físico e a todo o protocolo personalizado, dá um resultado de 100%. Katelyn, realmente a clínica está novíssima, com muitas novidades. O que você gostaria de destacar para o público? Claro que nas próximas matérias nós iremos mostrar cada um dos procedimentos, mas o que realmente você sugere para a mulherada que quer cuidar da beleza? Olha, como eu estava falando, a rádio é um tratamento maravilhoso para quem quer fazer a parte de rejuvenescimento facial, corporal e íntimo. Como também nós temos outros tratamentos, como microagulhamento também, que é muito utilizado. Microagulhamento é top, menina. Realmente fica com aquela pele de pêssego novíssima, rejuvenescida, né? Isso. Como a gente tem também tratamento para estria, para celulite, como eu já falei, para redução de medidas, olheiras também. Então, a gente está com super novidades. Jane Fermin, que espaço lindo, menina. Parabéns. Agora, realmente, a clientela pode vir com o espaço mais confortável ainda. Verdade. Nós estamos aqui nesse espaço lindo, com a nossa nova arquiteta, que ela planejou tudo para dar o melhor conforto para nossos clientes e recebê-la com todo carinho. Eu tenho certeza que tudo isso, Jane, foi fruto de muito trabalho. A Catherine estava me falando que foram dias e dias de muito trabalho, sem dormir direito, pensando só no bem-estar de todos os nossos amigos aqui da clínica. Exatamente. Foram dias de muito trabalho, muitos obstáculos, mas, graças a Deus, nós estamos aqui, firme e forte, recebendo nossas clientes, né? Que todas as clientes vieram, graças a Deus, todos os nossos parceiros, nossos amigos, nossos familiares. Eu estou muito feliz por este dia, que é uma realização do nosso sonho. Jane, agora a clínica continua oferecendo os melhores procedimentos estéticos e ainda com muitas novidades, né? Exatamente. Como a Catherine já havia falado, nós temos nosso novo EcoSturbo, nós temos o resvenecimento vaginal, que está sendo um sucesso também. Então, a gente está até com o Botox agora, né? Nós estamos com um doutor, que ele está vindo na clínica e aplicando o Botox. E você sabe, Jane, que esse mês a cidade inteira, aliás, o Brasil inteiro, está respirando carnaval. Então, as mulheres estão correndo para as clínicas de estéticas para ficarem ainda mais divas, mais belas para os desfiles. Verdade. A clínica oferece vários pacotes promocionais também. Vários pacotes promocionais para gordura localizada, flacidez. E nós temos muita procura, até com o tratamento detox, né? Que é o que as mulheres estão mais procurando para a área da celulite. Menina, olha, muito sucesso para você. Obrigada pela parceria. Enfim, estaremos sempre aqui, sempre que você nos chamar, a gente vem aqui, pensa em circuito, conferir tudo que acontece de novidade aqui. Obrigada vocês pela parceria também. Ah, lembrando que o endereço continua o mesmo. Continua o mesmo, só mudamos de sala. Então, olha, o endereço, o telefone de contato já aparece no seu vídeo. Sucesso, querida, e saúde. Obrigada. Fique ligado, hein? Fique em circuito. Música Música